Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez já estamos de volta tudo sobre o Auxílio Brasil sobre essa lista de novos aprovados que está sendo debatido estamos aguardando notícia boa para o mês de setembro tem muita gente que já está na fila de espera aguardando oportunidade a gente torce que isso aconteça no mês de agosto tivemos 2 milhões e 200 mil pessoas que entraram no Auxílio Brasil e agora a expectativa aumenta para que mais famílias possam entrar ou seja, quem fez a sua entrevista quem fez o seu Cade Único no Crais foi aprovado, está aguardando a vaga inclusive tem muita gente que estava esperando entrar no mês de agosto e não entrou e agora a expectativa sobe justamente nesse mês de setembro bora torcer que as novas vagas sejam abertas olha, uma entrevista do presidente Bolsonaro está dando muito o que falar muito o que falar o presidente Bolsonaro ele durante uma entrevista ele chamou a atenção sobre as declarações do que estão pressionando ele porque está cedendo tudo o que o Centrão pede ele está cedendo e aí sobre isso o que está acontecendo acompanhe o que disse o presidente Bolsonaro acompanhe, veja tem metrô em Caracas tinha de vocês mas o Ciro Nogueira tinha indicação da Petrobras que o senhor critica o presidente e hoje o senhor está a pancada nele da pancada nele qual partido que eu vou ter por exemplo onde só tenha pessoas que não tenham nenhum problema vocês querem que eu abandone o Centrão? é isso? é isso? vocês querem que eu abandone o Centrão? não falo nada vocês querem que eu abandone o Centrão? eu vou negociar com quem aprovar proposta no parlamento quem aprova a proposta no parlamento sem partido é ditadura não estou falando absurdo porque Cuba tem parlamento? o ministro Augusto me responda se Cuba tem parlamento me responda se Cuba tem parlamento não responde tem vai entrevistar o Heleno rapaz mas presidente você se sente constrangido por ter feito você se sente constrangido eu preciso de aprovar projetos todos 513 que estão dentro da Câmara foram votados e é ali que eu tenho que tirar 308 ou 257 em cada votação por exemplo aquela história da Tchutchuca do Centrão surgiu justamente dessa contradição você não tem clássico fazer uma pergunta não quem é Tchutchuca do Centrão? mas foi um apoiador me apontem ministérios entregue-se para políticos o João Roma tenente do exército tenente do exército fez um bom trabalho Tereza Cristina não dá para conversar com você a indicação não foi só estar em passo com o Alexandre de Monácio pois é como você ouviu aí o presidente Bolsonaro quando foi questionado sobre por que ele está nessa parceria com o Centrão e ele disse como é que eu vou aprovar os projetos sem maioria da casa tentei fazer isso não consegui e agora preciso de votos preciso de apoio para aprovar os projetos por isso que tem essa parceria com o Centrão e aí ele perdeu até a paciência quando um dos repórteres perguntou sobre a questão do Tchutchuca ele disse vocês não tem classe você não tem classe com o repórter e aí está repercutindo essa situação em que o Centrão é uma base de apoio do presidente Bolsonaro para poder aprovar os projetos sem a maioria dos votos na Câmara não tem como passar o projeto e a maioria ele precisa desse Centrão por isso que ele se justificou a respeito disso olha está dando muito o que falar sobre a continuação do pagamento do Auxílio Brasil para 2023 o presidente Bolsonaro o ex-presidente Lula a própria Simone Tep que já vem falando sobre os 600 reais em 2023 o Ciro Gomes vem falando em mil reais de uma renda mínima o ex-presidente Lula agora além dos 600 reais do Auxílio Brasil está apresentando aí outros projetos como um programa de 150 reais a mais para quem tem filhos criança de zero até seis anos de idade seria 600 em 2023 mais 150 para essas famílias ou seja chegaria a 750 reais tem outro projeto também que ele está apresentando que é o Desenrola que projeto é esse? é um programa que está sendo denominado como a salvação de milhões de brasileiros principalmente as mulheres que estão aí com o nome sujo no SPC e Serasa e não tem crédito para poder comprar no mercado o que ele quer fazer? ele quer com esse projeto Desenrola voltar com que essas famílias possam ter crédito novamente fazendo uma uma negociação para que tire o nome dessas pessoas dessas brasileiras então é algo que está dando muito o que falar e aí com essas pessoas com o nome limpo poderiam fazer com que a economia voltasse a crescer de uma forma mais rápida sobre os 600 reais vários sites estão falando sobre isso e o presidente Bolsonaro ele disse o seguinte sobre a questão dos 600 reais em 2023 é que a LDO que significa Lei de Diretrizes Orçamentárias o presidente falando disse é algo fixo e questionou perguntando não dá para mudar? nós temos programa de ao vender estatais complementar isso aí vai conseguir vender vai ter 600 reais sim no ano que vem quem falou isso foi o próprio presidente Bolsonaro ao ser questionado por repórteres sobre eventual prorrogação do adicional de 200 reais do Auxílio Brasil que tem previsão de acabar no mês de dezembro inclusive está sendo muito falado o próprio ex-presidente Lula acusou o presidente Bolsonaro de sobre essa situação da LDO que o orçamento para 2023 não tem essa previsão mas o presidente fez questão de esclarecer e tirar essa dúvida não se preocupem vou sim manter os 600 reais e vamos vender estatais e quando um dos repórteres perguntou-se e se não vender as estatais eles não tem não tem como não vender vamos vender sem as estatais tá então seria o que a fonte para pagar os 600 reais em 2023 nesse momento a gente está aguardando o ministro Ronaldo Bento anunciar a antecipação do Auxílio Brasil até agora até esse momento ainda não saiu ele já vem falando isso aí em todas as entrevistas em todas as coletivas tem muita gente dizendo Alex eu não acredito mais que esse antecipado de setembro saia puxa mas ele confirmou que vai sair por isso a gente acredita a gente está aguardando que seja anunciada essa antecipação do calendário do mês de setembro isso vai sair a qualquer momento eu sempre lembro a questão dessa antecipação mostrando esse calendário aqui ó esse calendário aqui é o calendário do mês de setembro quinta-feira dia primeiro começando o mês de setembro e aí teremos o feriado dia sete caiu na quarta-feira sem antecipação o pagamento vai começar no dia dezenove como você está vendo dezenove final do início um antecipação acontecendo de pelo menos dez dias em vez de sair no dia dezenove sairia no dia nove numa sexta-feira final do início um qual o problema cair no dia nove é porque é uma sexta-feira a previsão seria cair no início de semana uma segunda que poderia ser no dia cinco ou no dia doze só que se for cair no dia doze para o dia dezenove seria só sete dias então o bom seria ser liberado no dia cinco ou quem sabe no dia seis então essa expectativa vai sair essa liberação do empréstimo consignado em setembro já é outro ponto que tem muita gente aguardando o que tem de famílias pessoas que querem esse dinheiro precisando de dois mil dois e quinhentos três mil reais perguntando eu já vi muita gente inclusive dizendo Alex eu não acredito mais nesse empréstimo eu acho que não vai sair como assim vai sair a câmara aprovou o senado aprovou o presidente assinou depois sancionou o decreto só não iniciou ainda o empréstimo consignado porque falta o resto das regulamentações que são três pontos a data para começar o juro que vai ser cobrado e os bancos que serão anunciados a caixa econômica federal é o banco parceiro desse empréstimo esse banco já vai fechar temos outras outras instituições outras financeiras como é o caso do banco safra do banco pan tem 17 bancos que segundo o ministro Ronaldo Bento já está definido só que vai entrar pelo menos mais 60 ele já deixou aí bem claro que mais 60 bancos já se ofereceram para participar também dessa liberação ou seja são muitos bancos que vão fazer essa liberação do empréstimo consignado então você que ainda está duvidando que esse empréstimo não vai sair esqueça vai sair inclusive a previsão no máximo vai ser até o dia 15 de setembro ou seja o ministro falou que na primeira quinzena vai ser iniciado esse empréstimo consignado as regras saíram daqui para lá e como é primeira quinzena ou seja até o dia 15 que deve sair esse empréstimo consignado do auxílio deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês que está sendo muito comentado que é a questão dos 150 reais o ex-presidente Lula ele vem falando sobre esse valor que vai ser liberado ele já vem falando que deixou bem claro que vai ser possível pagar 150 reais as famílias que tem crianças de 0 até 6 anos de idade a gente que recebe muitas perguntas são muitas dúvidas vários beneficiários perguntando sobre essa situação fica questionando mas como assim como é que vai funcionar isso e aí o presidente o ex-presidente Lula deixou bem claro se você tem crianças de 0 a 6 anos de 0 a 6 anos então você vai ter direito a receber mais 150 reais e aí eu já vi vários beneficiários dizendo o seguinte o Alex seria uma boa porque aí o projeto seria muito bacana pagar isso aí imagina aí você receber 600 a partir de janeiro e por exemplo se entrar mais 150 você que tem filhos de 0 a 6 anos eu já venho falando sobre isso há um bom tempo e aí segue a seguinte pergunta e se por acaso o presidente Bolsonaro for reeleito será que ele vai comprar essa ideia também de pagar mais 150 reais tem outros benefícios como trata o primeiro infância que paga 130 reais que a gente está aguardando sobre essa liberação que eu já perguntei se alguma família está recebendo isso você está recebendo primeiro infância tem criança de 0 a 3 anos o outro valor que paga 200 reais quem consegue emprego com carteira assinada o presidente Bolsonaro disse que você não perde o benefício e ainda ganha mais 200 reais durante dois anos só que segundo o ministro Ronaldo Bento o presidente ainda falta assinar para iniciar esses 200 reais para chegar a 800 e não assinou ainda por isso que tem muita coisa que a gente precisa estar acompanhando isso segundo aqui vários sites vêm falando sobre isso nesse site da IG diz que Lula promete 150 reais a mais no Auxílio Brasil para crianças de até 6 anos e diz valor se somaria aos 600 reais já prometidos pela campanha o benefício deve voltar a chamar Bolsa Família ou seja eu já vi muita gente reclamando dizendo o seguinte vai ficar nesse impasse Auxílio Brasil Bolsa Família Bolsa Família Auxílio Brasil não interessa o número do programa o que interessa é se vai garantir os 600 em 2023 e ainda ganhar mais um bônus de 150 reais seria interessante tá então por isso que tem vários beneficiários dizendo Alex se for pagar 600 como eu tenho um filho de 0 a 6 anos ganhar mais 150 chegaria a 750 seria uma boa seria uma maravilha e aí vem aquela questão e o Auxílio Criança Cidadã o governo paga 200 reais depois paga mais 300 reais você que tem um filho de 0 a 4 anos e não consegue colocar o seu filho numa creche porque não tem umas vagas esse benefício precisa que o presidente sancione aprove e não aprovou até agora é mais um programa que o presidente precisa assinar caso ele assine o que é que vai acontecer o sistema vai ser atualizado vai ser liberado vagas na sua cidade se você tem um filho de 0 a 4 anos incompletos e não consegue colocar o seu filho numa creche por falta de vaga aí com esse Auxílio Criança Cidadã você vai conseguir uma vaga nessa creche particular e o governo é que vai pagar se você for deixar seu filho de forma parcial essa creche passa a receber aproximadamente 200 reais se for dois horários ou seja integral essa creche passa a receber 300 reais já foi aprovado isso? não é mais um projeto que depende que o presidente Bolsonaro sancione você está entendendo aí? então tem muita coisa que a gente vem analisando e vários cientistas políticos comentaristas técnicos dizem tem coisa que está demorando ser aprovada e isso pode refletir nos números da pesquisa quer saber? por que tanta demora para anunciar essa antecipação? por que? outra coisa por que tanta demora para terminar essa regulamentação do empréstimo consignado? isso só piora cada vez mais em vez de ajudar a campanha só piora tem muita gente reclamando pensa que uma demora que já deveria ter sido liberada anunciada é o problema por isso que isso aí isso está refletindo muito mal para a campanha do próprio presidente Bolsonaro ou seja é uma demora que não justifica eu já vi muita gente dizendo e comentando que é como se fosse uma arma secreta que vai nos próximos dias anunciar quando estiver bem perto da votação para que isso? libera logo isso aí essa antecipação libera logo isso aí esse empréstimo consignado não justifica tanta demora dá a tua opinião sobre isso que é importante você já deu joinha já deu like aqui importante faz isso dessa morazinha você que gosta do nosso trabalho você que aprecia as nossas informações aqui ó é para você se inscrever está vendo aqui embaixo o nome de inscrever se destacar de vermelho clica nele fazendo isso vai aparecer um sininho nesse sininho você clica em todas as notificações para que? quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você combinado? só lembrar pessoal tem muita gente aí que precisa fazer a sua atualização eu já venho falando isso há um bom tempo preste atenção porque o governo esticou o prazo para as revisões então tem muita gente que precisa fazer a sua atualização famílias com cadastro desatualizado correm o risco de ter o valor suspenso do seu benefício agora em setembro preste atenção famílias que tem uma renda calculada a partir dos dados de outros registros do governo federal que esteja acima de meio salário mínimo que dá 606 reais e um centavo por pessoa e que apresente pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros em pelo menos um mês de análise o prazo que era junho encerrou nesse mês de agosto e aí tem muita gente que agendou no CRAS e não foi é um perigo quem ultrapassou esse prazo tá então as famílias com cadastro atualizado famílias cuja renda é calculada a partir dos dados e outros registros administrativos do governo federal tem muita gente que tem a dúvida Alex eu preciso no CRAS fazer atualização precisa quem já fez atualização esquece não tem necessidade tá só pra deixar uma coisa bem clara famílias com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017 pra evitar o bloqueio do auxílio Brasil o prazo que era julho foi passado pra outubro tá vou repetir essa informação agora é até outubro famílias com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017 pra evitar o bloqueio do auxílio pra evitar o bloqueio do auxílio o prazo era julho mês 7 agora é mês 10 outubro agora pra evitar o cancelamento do auxílio Brasil e também de outro benefício chamado tarifa social da energia elétrica o prazo era de novembro agora vai até o final do ano até dezembro só pra você ter uma ideia são 8 milhões de beneficiários do auxílio Brasil que precisa fazer a sua atualização segundo o ministério da cidadania mais de 4 milhões já atualizado ou seja temos aí em torno de 3 milhões e meio que ainda precisa ir no crais pra fazer a sua atualização na dúvida eu sei que você vai perguntar agora Alex você já fez preciso houve alguma alteração nesses últimos meses como mudança de endereço renda se aumentou a renda se nasceu um filho se um filho saiu da sua casa vacinação pra crianças com 0 a 6 anos de idade tem que estar com a vacinação em dia com cartão de monitoramento que é a questão de acompanhar saúde nos postos médicos frequência escolar tudo isso tem que estar em dia o governo está aí com o pente bem fino e pode alterar mudar alguma coisa pra evitar uma surpresa desagradável agora no mês de setembro é bom você fazer essa atualização e famílias que tem grávidas tem que estar com o pré-natal em dia famílias com mulheres entre 14 a 44 anos tem que estar com a saúde em dia como indo nos postos de saúde pra poder atualizar todas essas informações o sistema exige isso por isso que eles fazem essa revisão eu já vi muita gente que deixou a atualização não fez quando foi receber estava suspenso o pagamento quando ligou lá pro 121 quando ligou lá pra saber e foi lá no crais aí estava lá uma questão de atualização quando atualizou teve que esperar um mês um mês e meio pra poder liberar o dinheiro ou seja evite isso na dúvida atualize vá no crais o Alex eu não sei porque eu já atualizei 3, 4 meses se não houve alteração desconsidere mas se houve alguma alteração como falei vá no crais pra evitar qualquer surpresa desagradável tá compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp linha do tempo do Facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações vem aí o orçamento da Petrobras 3, 4 presidentes que houve a mudança lá na Petrobras o governo vem pedindo um orçamento e a gente está acompanhando parece que um novo orçamento vai sair se for liberado esse orçamento da Petrobras isso quer dizer que mais vagas vão aparecer no Vale Gás não pra setembro pro outro mês mês de outubro a gente está torcendo que isso aconteça porque ó tá assim de famílias que não recebem o Vale Gás aliás nunca receberam o Vale Gás você já recebeu o Vale Gás alguma vez? comenta aqui embaixo conhece alguém que tem só 2, 3 pessoas e estão recebendo o Vale Gás? comenta aqui essas pessoas tem direito? tem agora você conhece famílias grandes famílias com 5, 6, 7 pessoas que nunca viu o Vale Gás e recebe o Auxílio Brasil? comenta aqui por quê? falta transparência o governo deveria deixar bem claro família maior tem prioridade mas não está funcionando assim a gente sabe disso bora torcer que seja liberado esse orçamento da Petrobras isso acontecendo mais dinheiro pra poder colocar mais pessoas no Vale Gás seria uma notícia maravilhosa se for confirmado isso estamos na expectativa estou lá no Instagram lá no blog Alex Silva segue a gente lá pessoal até a próxima hein tchau 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 tchau